Ronald na marcação, olha Triverdo, Everton Ribeiro, Pedro dominou, Girão bateu, Felipe soltou, Everton Cavadinho, que golaço! Baço! Ele é mágico! Everton Ribeiro de Trivera levanta, o Pedro bate, o Felipe solta, olha Cavadinho, que chapetáculo! Já vai goleirão, volta aqui, tá sendo! Com o bico da chuteira, perna esquerda, ele me acha, ele inventa um chapéu no goleiro!